Olá, tudo bom? Hoje, no nosso vídeo, eu vou dar uma ideia super bacana para você fazer uma lembrança agora para o final de ano, rápida e linda. Vamos fazer sabonetes utilizando o nosso material de pintura sobre porcelana. O decalque na porcelana é uma técnica que a gente utiliza quando quer fazer uma peça mais rapidamente. Neste caso, eu vou usar os decalques para fazer esses charmosos sabonetes. A primeira coisa é escolher o sabonete da sua preferência. No caso, eu escolhi sabonetes brancos porque eu acho que vai ficar mais bonito, mas é do gosto de cada um. E com um estilete, eu retiro a marca do sabonete. Alise bem o sabonete, tirando toda a marca. De vez em quando, eu gosto de mudar o lado para que a superfície fique super lisinha. Depois que a gente retira toda a marca, eu vou usar ou uma esponja ou um algodão molhado na água para retirar qualquer marquinha que tenha ficado do estilete na base do nosso sabonete. Aqui eu estou usando algodão, mas pode ser uma esponja ou o que você tiver para alisar esta base. E agora que os sabonetes já estão preparados, eu vou precisar de folhas de decalque para porcelana. Eu recorto. Eu escolhi essa folha de borboletas para fazer o primeiro sabonete. E os decalques de porcelana, eles vêm nestas folhas. E para aplicar o decalque, é da mesma forma que a gente faz na porcelana, a gente hidrata ele na água por alguns minutinhos. Quando você vê que ele começa a se soltar, você retira a película e coloca a película aonde você quiser. E assim, eu vou montando o meu sabonete com as borboletas. os decalques para porcelana tem uma infinidade de estampas diferentes. É só dar asas para imaginação e estampá-los. este das borboletas, eu quero que ele fique com as borboletas bem juntinha uma da outra. Então, agora, eu escolhi umas borboletas menores e vou encaixar em todos os espaços. Gente, eu quis mostrar para vocês essa dica de aplicação de decalque nos sabonetes, que é uma técnica muito simples e que vocês podem fazer, então, as lembrancinhas para o final de ano. No final desse vídeo, eu vou mostrar a saboneteira que eu fiz com a técnica do lustre, que é um curso que eu tenho tanto presencial quanto online. E vocês vão ver as possibilidades para presentear ou para vender de a saboneteira. Então, eu acho que vai enriquecer os kits de banheiro, seja os potes para colocar em cima da bancada da pia. É mais uma ideia que complementa a nossa pintura. Eu acho que vai enriquecer os kits de banheiro, esses sabonetes com aplicação de decalque. Eu vou montar um outro sabonete com outra estampa, agora uma floral. essa técnica de estampar sabonetes é uma técnica que eu já faço há bem mais de 20 anos, mas é uma técnica que eu faço com a pintura. E aqui eu estou mostrando essa outra possibilidade para a gente encaixar colocar essa técnica de estampar sabonetes junto com a nossa porcelana. E assim, eu faço o último sabonete com essa estampa linda desse beija-flor. Eu quero ele bem delicadinho. Vou colocar só ele no sabonete. E está pronto os três modelos. Um floral, um de borboleta e um de beija-flor. Formatos diferentes dos sabonetes. E agora o mais importante que é o verniz que a gente vai colocar para garantir que esse sabonete possa ser usado e a nossa aplicação fique até o finalzinho do sabonete. Os vernizes que vocês podem usar são o verniz vitral ou o verniz geral ou ainda o verniz laca chinesa. Qualquer um deles é super fácil encontrar em qualquer loja de artigo para artesanato. Pode passar duas de mãos. Use sempre um pincel macio para não deixar a marca. Gente, não fica um charme. Vão completar super bem as saboneteiras que a gente vai fazer com as saboneteiras que a gente pinta sobre a porcelana. Vou mostrar para vocês a saboneteira que eu fiz com a técnica de lustre para complementar este presente. Essa saboneteira eu apliquei a técnica de lustre e detalhes em ouro sobre a porcelana. Essa é uma das técnicas que eu ensino tanto no meu curso presencial de pintura sobre porcelana quanto no meu curso online. Gente, espero que vocês tenham gostado da dica e fico aguardando os comentários e curtidas de vocês. Um beijo grande e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!